Minha rotina da manhã pra vocês, abri a janelinha pra entrar uma luz, né? Lavei o rosto pra acordar, escovei os dentes porque é importante, lavei meus morangos, fiz café, aí eu vi que tinha bastante louça, aí eu lavei a louça, aí eu troquei a roupa de cama porque o cachorro fez xixi, troquei de roupa, passei protetor solar, passei primer, passei rímel, passei pó e passei perfume, porque eu ia sair pra passear com o meu cachorro, mas eu desisti e agora eu tô vendo Netflix. O que você quer? O que você quer com a minha mão? Quer carinho? Você quer carinho, neném?